Antes de começar a festa, os principais representantes do Estado realizaram o asteamento das bandeiras nacional e estadual do município de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Todos os anos nós estamos aqui presentes representando o poder legislativo. É uma data histórica, é a data da verdadeira independência do Brasil. Para mim, a independência é 2 de julho, não 7 de setembro, porque aqui na Bahia é onde consolidou a nossa independência. A luta, a força, o trabalho de convencimento, esses heróis são sempre homenageados por nós que fazemos a Bahia. Aqui a gente cumpre o nosso dever cívico, como cidadão, para homenagear a nossa terra. Uma data marcada pela coragem, raça e determinação. Este é o espírito dos que participam todos os anos dos festejos do 2 de julho, na capital baiana. Esse é o exemplo de Marlene, que ansiosa esperava na janela o desfile cívico passar. É uma oportunidade das crianças, né? Ficaram conhecendo a história do Brasil, de tudo quando começou. Interessante, sentindo vontade de estar participando também. Um dia maravilhoso como hoje, muito importante para nós, baianos. Nada como baiana participando, né? O desfile que celebra as lutas pela independência do Brasil na Bahia foi acompanhada por diversas autoridades, turistas e baianos que tiveram a oportunidade de seguir os carros que levavam o caboclo e a cabocla, símbolos da soberania baiana. É uma honra muito grande poder participar e poder estar assistindo a essa massa cívica, essa participação cívica da nossa população. É a data mais importante da Bahia, né? 2 de julho simboliza independência. É importante a gente estar dentro desse processo, participando e trabalhando para melhorar mais a Bahia. Segundo os organizadores do evento, este ano o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia fez uma homenagem especial a Consuelo Pondé, que faleceu aos 81 anos e presidiu a instituição durante duas décadas. Nós temos a participação popular, temos também duas homenagens à professora Consuelo. Uma, às 4 horas da tarde, no Instituto Geográfico e Histórico, de parte da Fundação Gregório de Massos, no município de Salvador. E outra, às 17 horas, no Palácio Rio Branco, o governo do estado também homenageará a nossa ex-presidente. 2 de julho é uma data muito importante para a nossa Bahia e não poderia deixar de estar aqui falando um pouquinho da nossa cultura, das nossas tradições e das mulheres, das nossas heroínas. Eu que, além de tudo, represento uma delas. Para reforçar a importância do 2 de julho, a presidente Dilma Rousseff sancionou um projeto de lei de autoria da deputada federal Alice Portugal, que institui a data como histórica no calendário das celebrações de destaque no país. É o símbolo da liberdade, é o símbolo da democracia do povo baiano. É uma marca, eu diria, nacional. Aqui se consolidou a democracia no Brasil, a liberdade. E o povo baiano tem um orgulho extraordinário dessa data. E, neste dia, todos vêm às ruas, todos os grupos sociais, todos os grupos políticos, manifestar a sua opinião, o seu desejo e dizer viva a Bahia, viva a liberdade, viva a democracia e viva o 2 de julho. Sem dúvida alguma, hoje é dia de celebrar a memória dos baianos que deram sua vida para que hoje a Bahia e o Brasil fossem livres. Motivo de muita festa, de muita alegria e nós estamos aqui homenageando todos os baianos. A tradicional comemoração da independência do Brasil na Bahia, este ano, veio com um tema todo especial, homenageando mulheres que tiveram papel relevante na história do país, como Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Há 192 anos, o 2 de julho de 1823, teve papel fundamental na libertação da coroa portuguesa. Eu acho que é uma das festas mais bonitas do nosso calendário popular, é o 2 de julho. Realmente, este ano está um dia lindo, com um clima agradabilíssimo e a população muito feliz ao lado do governador, ao lado do presidente da Assembleia em exercício, deputado Adolfo Menezes. E eu estou muito satisfeito também de estar aqui. Após percorrer diversas cidades do Recôncavo Baiano, o fogo simbólico chegou à Praça do Campo Grande, nas mãos da atleta Marília dos Santos, que este ano foi a escolhida para acender a pira. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Menezes, ressaltou a alegria de participar do encerramento dos festejos do 2 de julho. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, nessa tarde, representando o Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado.